Vem tilapinha Domingão 4 de dezembro Demorou, mas veio a primeira mortadelinha Brancona bonita, hein pessoal Ó, mortadelinha chique Umas dez e meia agora Primeira do dia Demorou, mas veio, hein Viu brasileiro? Pegou uma primeira tilápia Água hoje está bem suja, né Ontem choveu bastante Tchau 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 Vem pro pão, mortadela Já veio a primeira mortadelinha de hoje Do domingão Yee-choo Tchau 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 Tchau